O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta sexta-feira, dia 5 de abril. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado Franzé Silva do PT requisitou à Defesa Civil um relatório da situação dos municípios mais atingidos pelo período chuvoso e solicitou à Prefeitura a remoção das famílias das áreas de risco. Fiz questão de visitar algumas áreas e ali nós percebemos uma situação de aflição, que precisa de uma ação emergencial da Prefeitura, tanto na questão das perdas materiais que já estão acontecendo. Teve uma situação, no caso da Vila São Francisco, que a Prefeitura fechou os bueiros, as águas não poderam escoar e retornaram invadindo as casas. Então tem situação lá que a água chegou na metade da parede. Então precisamos que a Prefeitura encamine a equipe urgentemente para essas regiões, que embora estejam mais distantes dos rios, o problema da drenagem está criando a aflição e ali o risco para essas famílias. O deputado doutor Hélio do PR solicitou à Gespisa vistoria urgente em galerias das cidades de Parnaíba e Ilha Grande. Nós estamos num momento de muita dificuldade, voltou a chover com muita intensidade lá no litoral, temos situações dramáticas, Parnaíba, Ilha, Luiz Corrêa, tem lá toda uma instrutora, um aparato do Estado, corpo de bombeiro, a SASC, o próprio governador muito atento a essa situação, mas é importante que a Gespisa acompanhe de perto. Nós temos situações de galeria a céu aberto em Parnaíba, nós temos também uma dificuldade muito grande, já crônica ali na Ilha Grande, o prefeito também nos solicitando. O deputado Flávio Nogueira Júnior do PDT destacou a visita que fez ao litoral, junto com representantes do governo federal, que garantiram assistência às famílias alagadas. Estivemos acompanhando o deputado federal Flávio Nogueira, através de uma articulação dele, juntamente com o ministro da Cidadania Osmaté, pudemos fazer uma visita à cidade, juntamente com o secretário nacional do ministério, e trazendo boas novas, levando boas novas para a cidade. Através dessa articulação, resultou em cerca de 10 toneladas de alimentos para as pessoas que estão ditas, por enquanto, como alagadas. O deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, apresentou o projeto de lei na Assembleia Legislativa para tornar obrigatória a exigência de conhecimentos regionais nas provas de concursos públicos do Estado. O fortalecimento da nossa cultura, das questões econômicas, históricas e políticas do Estado do Piauí tem uma importância significativa para se aplicar nos concursos públicos do Estado do Piauí. Nós temos aí um número muito grande de pessoas desempregadas e temos um número muito grande fazendo concurso. E nada mais importante de fortalecermos os conhecimentos gerais do Piauí nas provas dos concursos públicos. Deputado Nerinho, do PTB, apresentou o projeto de lei para reconhecer como de utilidade pública a Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos do município de Picos. A nossa região, devido ao longo dessas estiagens que aconteceram ao longo dos últimos anos, sofreu uma perca muito grande de ovinos e caprinos. E essa associação, ela quer revitalizar. E para que, não é mais do que justo para que ela tenha a sua revitalização, que nós tenhamos o apoio e o incentivo do governo. Quando nós fomos o relator da LDO do ano passado, nós colocamos na LDO que qualquer associação cooperativa ou fundação, ela só pode receber recurso oriundo do Tesouro Estadual se ela tivesse sido reconhecida de utilidade pública no estado do Piauí. Então nós fizemos isso para que o governo, de maneira simples e de maneira clara, ele venha ajudar aquela região com essa associação. Rádio Assembleia FM. Música, entretenimento, notícia e informação. Sintonize e acompanhe o trabalho dos deputados e deputadas estaduais. Rádio Assembleia FM. A sintonia entre você e o Parlamento Piauiense. Assembleia em Foco está ficando por aqui. Continue nossa programação acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você.